E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, como vai? Tudo bem? Vamos lá? Industrialização e desindustrialização dos Estados Unidos. A aula de hoje, ou melhor, aula de agora, né? Porque tem gente que assiste várias aulas no mesmo momento. A aula de agora é bem bacana, porque a gente vai abordar um processo super recente, tá? Relacionado, obviamente, à economia industrial dos Estados Unidos, tá? Mas, para a gente falar desse processo super recente, que é a desindustrialização, a gente tem que abordar a industrialização americana. Para isso, coloquei um mapinha aqui para a gente espacializar o processo industrial dos Estados Unidos. Veja bem, porção Nordeste, tá vendo aqui, ó? N é porção Nordeste? A porção Nordeste é a porção de industrialização mais antiga. Até mesmo porque é a região também de ocupação mais antiga, tá? Essa área aqui, olha, é marcada por um tipo de indústria. A indústria de bens de consumo, tá? Indústria de bens de consumo, nós temos os bens de consumo que são duráveis, e os bens de consumo que são bens de consumo não duráveis. Os duráveis, por exemplo, vou colocar aqui, ó, indústria automobilística, tá? Um bem de consumo não durável seria a indústria de bens de consumo não duráveis ligado ao ramo alimentício. Indústria alimentícia. Beleza? Só para você saber que existe uma diferença dentro das indústrias de bens de consumo. Beleza? Mas por que que essa região foi a primeira a se industrializar? A porção Nordeste americana. Primeiro, pelo próprio processo de ocupação. Segundo, nós temos oferta de minerais nessa região. É sempre bom a gente lembrar um pouquinho lá da geografia física. Porção Oeste, nós temos as montanhas rochosas, não é isso? Dobramento moderno. Porção Leste, nós temos os dobramentos antigos, tá? Dobramentos antigos, no caso aqui, os montes apalaches. Resultado, em dobramento antigo, dobramento, nós temos um tipo de rocha lá, que é a chamada rocha metamórfica, né? Que constitui uma estrutura maior, que é chamada de rocha cristalina. E aqui nós encontramos minerais metálicos. Esses minerais metálicos, obviamente, serão utilizados no processo industrial. Além disso, nessa região Nordeste também, nós temos áreas com reservas de carvão mineral. Tudo isso é importante para o processo industrial, tá? Então, você junta esses fatores. Oferta de recursos mais ocupação antiga. Logo, desenvolvimento industrial, crescimento industrial da porção Nordeste. Só que, durante dois momentos aqui, nós tivemos um boom industrial. Um grande crescimento industrial. E quais são esses dois momentos? Os momentos das guerras mundiais. A gente vem pra cá. Durante as guerras mundiais, os norte-americanos exportaram em grande quantidade para o continente europeu. Uma vez que a Europa, em guerra, não produziu seus bens. Mediante o conflito na Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1919. Ou então, durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945. Durante o contexto de guerras mundiais, a Europa, que foi palco da guerra, não cresceu, não prosperou industrialmente. Resultado. Os americanos aproveitaram este mercado europeu aberto e venderam pra caramba para os países do continente europeu. Por isso que eu coloquei uma setinha saindo da porção Nordeste dos Estados Unidos. Isso é pra você trabalhar o seu mapa mental, né? Em direção ao continente europeu, lá no contexto das guerras, vamos completar isso aqui, ó, mundiais, tá? Nós temos a exportação de bens de consumo e a economia norte-americana prospera pra caramba. A guerra é ruim, mas depende pra quem, né? No caso, as duas guerras mundiais foram interessantíssimas do ponto de vista econômico e industrial para os Estados Unidos, já que eles aproveitaram o mercado consumidor aberto do continente europeu, beleza? Outra coisa interessante. Essas trocas comerciais eram feitas via Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, desde o século XV, é muito importante, né? Com as grandes navegações, depois, caminhando aí na história, nós temos também o tráfico negreiro, que vai acontecer pelas águas do Atlântico. Nós temos o comércio entre metrópoles europeias e colônias americanas, né? E, mais recentemente, no século XX, as trocas comerciais em função das guerras. Trocas comerciais entre Estados Unidos e Europa, beleza? Essa região norte-americana aqui ficou conhecida como Manufacturing Belt. Belt? Real, não é, Vitinho? Cinturão. Eu tenho dificuldade com o inglês, mas Belt é cinturão. Manufacturing Belt é o cinturão da manufatura. É no cinturão da manufatura que nós temos o destaque para as indústrias de bens de consumo. Aí, eu já tinha falado com vocês das duráveis e das não duráveis. Tranquilo? Então, porção nordeste, dominado, industrialização mais antiga, tipo de indústria, nome da região. A gente vai ver que, atualmente, essa região não é mais chamada de Manufacturing Belt. Mas, historicamente, nós estamos aqui lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Essa região era conhecida como Manufacturing Belt, ok? Beleza. Voltando para cá, olha que legal. Puxando as setinhas, por volta das décadas de 1970, 1980, nós temos uma expansão industrial em direção ao oeste americano. É o surgimento do Vale do Silício. O Vale do Silício vem, basicamente, na época da Guerra Fria, a necessidade de desenvolvimento tecnológico. Nessa região, nós tínhamos, melhor dizendo, grandes reservas de silício. E silício é a matéria-prima para a produção de circuitos eletrônicos. Além disso, universidades que qualificam a mão de obra. Quando você junta a matéria-prima de circuitos eletrônicos com a mão de obra qualificada das universidades locais, você vai ter tudo o que é necessário, né, para o desenvolvimento da indústria de ponta, também chamada de indústria de tecnologia de ponta, tá? Fator de localização. Nas provas, eles chamam de fatores locacionais. Os fatores locacionais para a indústria de ponta, mão de obra qualificada. Basicamente, se resume a isso. É necessário também energia, é importante energia, porque sem energia não tem atividade industrial, não é isso? Beleza, essa região aqui, ó, que envolve basicamente o estado da Califórnia, é a região do Vale do Silício. Lembrando que hoje, basicamente, já não tem mais silício. Essas reservas foram esgotadas. Só que a mão de obra qualificada continua aqui. A produção tecnológica é gigante. E olha que coisa bacana, a produção tecnológica americana tem saída para o Pacífico. Por isso que vários estudiosos falam que o Oceano Pacífico é o oceano do século XXI. Porque no Oceano Pacífico a gente tem produção tecnológica. Costa Oeste dos Estados Unidos. Temos o Japão também produzindo tecnologia no Oceano Pacífico. E temos muita mão de obra. Mão de obra da China e da Índia, que são acessadas pelo Oceano Pacífico. Então, o Oceano Pacífico agrega mão de obra. Consequentemente, mercado consumidor em crescimento, porque se tem mão de obra, tem salário, tem mercado consumidor em crescimento. E agrega também produção tecnológica. E mais uma coisinha que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Então, o Oceano Pacífico tudo indica que é o oceano do século XXI. Que pena que o Brasil não tem saída para o Pacífico, beleza? Agora, olha que interessante. Uma vez que analisamos o processo industrial, e você tem que ter isso bem claro em mente, de um lado, indústria de bens de consumo. Do outro lado, indústria de ponta. Essa é a espacialização industrial americana. Uma vez que você já tem isso determinado, a gente pode abordar a desindustrialização. Já te adianto que a desindustrialização é um processo ruim. E como que nós vamos explicar esse processo no contexto americano? Muito fácil. Vamos lá. Você já sabe que a mão de obra americana é muito mais cara do que a mão de obra da Bacia do Pacífico. Você já sabe também que a mão de obra americana é muito mais cara do que a mão de obra mexicana. Beleza? Basicamente, ali, nas décadas de 80 e 90, nós começamos a ter um deslocamento de indústrias do nordeste americano, que são as indústrias de bens de consumo, para o México. Em relação ao México, foi bem marcante esse deslocamento na década de 90. Bem marcante. Não que não tinha acontecido antes. Mas, na década de 90, nós temos a constituição de um bloco econômico chamado NAFTA. Mediante um bloco econômico, as trocas comerciais se intensificam. E várias indústrias que aqui estavam vieram para o México, em busca, sobretudo, de mão de obra barata, mas também de benefícios fiscais. No norte do México, nós temos uma zona franca. A mão de obra é barata e nós temos uma zona franca. Qual tipo de indústria vai se instalar no norte do México? Indústrias maquiladoras. O termo maquiladora é a mesma coisa que montadora. Maquiladora é um termo em espanhol, mas são as indústrias montadoras. No norte do México, nós temos montadoras, sobretudo, de origem americana. Nós temos algumas indústrias também da Alemanha e de outros países. Mas o destaque vem para as indústrias americanas e o fogo dessa aula é a indústria americana. Então, nós temos aqui a instalação de indústrias de origem americana em território mexicano. Mas, espera aí, se a indústria sai daqui e se instala aqui, você vai ter desemprego aqui. Concorda com isso? Já que a indústria veio para cá. Por isso que, normalmente, os estudiosos também falam que os norte-americanos são exportadores de mão de obra. Por que eles exportam mão de obra? Porque as empresas norte-americanas geram empregos em outros países, como, por exemplo, no México. Beleza? Então, o primeiro motivo para a redução da atividade industrial norte-americana, e quando a gente fala de redução da atividade industrial americana, é redução da atividade industrial em solo americano, é a instalação de indústrias de origem americana no México. Segundo motivo, muito mais forte, está aqui. A instalação de indústrias dos Estados Unidos na Bacia do Pacífico. E quando falamos de Bacia do Pacífico, perdão, temos que falar de China, de tigres asiáticos. Eu dividi aqui dois grupinhos de tigres asiáticos. Os antigos tigres, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura. E os novos tigres, Malásia, Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. A gente vai ter uma aula sobre isso, sobre tigres e sobre China. Por hora, a gente só vai citar. Neste grupo aqui, olha, nós temos mão de obra muito barata. E temos vários benefícios fiscais. Resultado, indústrias deixaram o Nordeste americano e vieram para cá. Se essas indústrias se instalam aqui, mais uma vez justifica-se a expressão Estados Unidos, exportador de mão de obra. Eles exportam mão de obra por quê? Porque as suas indústrias estão gerando emprego na Bacia do Pacífico, e como você já sabe, também no México, mas muito mais na Bacia do Pacífico. Tá ok? Atração industrial na Bacia do Pacífico. Resultado? Desindustrialização dos Estados Unidos. Por isso que essa porção, que até então era chamada de cinturão da manufatura, hoje é chamada de cinturão da ferrugem, o Rush Belt. Para fazer uma alusão à decadência industrial. Várias indústrias fechadas com destaque para uma cidade, a cidade de Detroit. E está nessa porção Nordeste. Por muito tempo foi considerada a capital mundial dos veículos. E hoje, não sei se você já viu algum documentário, alguma matéria sobre Detroit. Nós só temos fábricas fechadas, a criminalidade crescendo, e além disso, a violência também. A violência não, a criminalidade e a violência ficou feio, né? A criminalidade e o consumo de drogas crescendo. Impressionante. É uma cidade que está bem decadente, né? Eu estava até lendo sobre o Eminem. Começou a explodir em Detroit, porque ele cantava aquilo que acontecia na cidade. Beleza? Então, o que tem que ficar aqui? Qual que é a mensagem dessa aula? A justificativa para a decadência industrial do Nordeste americano. Em função da ascensão industrial da Bacia do Pacífico e também do Norte do México. É isso aí. Um abraço.